Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as fanfics mais bizarras e perturbadoras já existentes. Lembrando que não está num ranking do menos perturbador para o mais perturbador e vice-versa, já que foi difícil rankear e eu aconselho que vocês não pesquisem boa parte dessas fanfics. E antes que me perguntem, sim, eu cheguei a ler a maioria dessas fanfics, com exceção de uma que eu vou explicitar qual que eu não li. Mas resumindo bastante, quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Turma da Vila, trata-se de um quadrinho fanfic do Chaves e basicamente é uma fanfic pornô. Não tem nada o que dizer, é isso mesmo que vocês estão pensando. É sexo pra cima e pra baixo, da maioria bem explícito e sim, infelizmente as crianças não escapam dessa loucura. E fica de brinde também Meus Dias na Vila, outra fanfic igualmente bizarra também envolvendo sexo explícito entre os personagens. My Immortal, em tradução literal seria Meu Imortal, considerado por muitos a pior e mais bizarra fanfic de Harry Potter. E a história acompanha Ebony Darkness, Dementia Raven Way, uma vampira que vai estudar em Hogwarts, é da Sonserina. E acaba se envolvendo um romance tórrido com Draco Malfoy, que já namorou Harry Potter, que agora se chama Harry Vampire Potter. E ele distorceu o símbolo da testa dele, fazendo um pentagrama. E agora ele é satânico, emo, que gosta de ouvir My Chemical Romance, qualquer banda dessa época. E a Hermione se chama Blood Mary Smith, e agora é uma mulher satânica que faz feitiço, magia das trevas. Aí tem cena dessa Ebony com Draco Malfoy na floresta proibida fazendo sexo, aí o Dumbledore manda um filho da puta pra todo mundo. Aí o Snape passa o tempo todo tentando convencer a Ebony a matar o Harry Potter, senão vai matar o Draco Malfoy. Aí o Draco Malfoy corta os pulsos, e aí o vocalista do My Chemical Romance é o Voldemort, que tenta matar o Vampire, que não sei o que mais. E o Hagwart é um estudante, aí é tudo emo, tudo gótico, tudo trevoso. Além de ser uma fanfic muito mal escrita, é extremamente bizarro só essa descrição que eu fiz. Legolas by Laura, acho que numa tradução seria Legolas de Laura ou Legolas por Laura. Basicamente é o Legolas que encontra uma criança que foi espancada ainda muito bebê, ele a adota, chama ela de Laura, 10 anos se passam, até que ela é sequestrada pelas forças de mordo, e agora cabe ao Legolas, o Gandalf e o Aragog salvarem ela. Mas além da fanfic ser muito mal escrita, com personagens entrando e saindo toda hora, tipo na luta que eles vão salvar a Laura, aparece os Hobbes, não, do nada, tipo aparece do nada, aí o Some, o Gandalf, o Aragog aparece, desaparece toda hora. E como se tudo não bastasse, é descrito todo tipo de tortura que a Laura sofre. Ela é espancada, abusada, sofre diferentes tipos de agressão e violência, e ainda por cima, quando a história termina, ela quer se casar com o próprio Legolas, que vê como um irmão mais velho, sendo que ela também só tem 10 anos de idade. E o mais bizarro é que o Legolas aceita e revela que quando tinha a idade da Laura, ele sofreu os mesmos tipos de violência e abuso. My Inner Life, ou Minha Vida Interior, seria uma tradução literal? Bem, a história começa com uma menina chamada Jenna, que é introduzida, ela tem um rápido romance com o Link, tanto que eles se casam dois meses, fadas chegam na casa dela, ela fica grada, mas Link tem que ir para a guerra, agora Link Jr. ajuda sua mãe, até que aparece o principal vilão da série, aí batendo na porta deles, e é uma história, além de mal escrita, rápida e confusa, sério, tá muito confuso o mês, ainda tem várias cenas de erotismo explícito, gratuito e anatomicamente incorretas, e algumas até podem ser consideradas estupro. Cupcakes, uma das várias e várias fanfics feitas de My Little Pony, mas com certeza uma que não deixa de ser menos perturbadora, em que basicamente Rainbow Dash é chamada pela Pink Pie para ajudar a assar lá numa padaria, mas ela acaba comendo um cupcake que estava com drogas, ela acaba sendo dopada, e é revelado que Pink Pie, na realidade, matou todas as suas amigas, recheou os cupcakes e outros doces com seus corpos e órgãos, e a fanfic inteira, ela torturando a Rainbow Dash até a morte, e usando seus restos mortais para rechear os cupcakes e outros doces, e aparentemente essa fanfic barra Creepypasta é muito conhecida, já que tem muita gente mexendo na história, colocando e tirando personagem, ou mudando o final, que piora ou melhora ainda mais a história, enfim, é uma bizarrice por si só. Full Lives Consequences. Uma tradução literal seria tipo, Consequências para a Vida Inteira, é uma fanfic de Half-Life, e que até gerou um meme, uma série de animação bem de mau gosto, que era baseada numa gramática podre, e cenas absurdas, que por vezes beiravam a insanidade, e pra muitas pessoas pode até ser considerado criminoso, é, não é um humor pra qualquer um, e é bem bizarro. Deeper Goes to Taco Bell, ou Deeper Vile Taco Bell, uma das fanfics mais conhecidas e perturbadoras de Grand Falls, em que começa, quando descobrem que tem um Taco Bell no meio da floresta, e tudo parece tranquilo, porque tudo é tão limpo, tão organizado, até mesmo para um fast food, mas as coisas ficam extremamente bizarras. Quando o Deeper primeiro descobre que a carne do Taco Bell é carne humana, então eles estão cometendo canibalismo, aí o Deeper acaba tendo uma ereção, e do nada a Mabel decide se aproveitar desse fato, aí o pênis do Deeper é cortado, ele acaba morrendo, mas a Mabel acaba usando o corpo dele, algo desse gênero, e aí fica subentendido que os corpos dele serão usados para fazer carne do Taco Bell, é, é bem bizarro e desconfortável. Agony in Pink, ou Agony in Rosa, é a fanfic mais perturbadora de Power Rangers, e é conhecida por algumas pessoas, principalmente os fãs hardcore de Power Rangers, e na minha opinião sincera, é a fanfic mais perturbadora e bizarra, na minha opinião, e eu não tive coragem de ler, mas pelo que eu vi, é bem bizarro, em que basicamente o Lord Zed está frustrado por não conseguir derrotar os Power Rangers, até que ele fica sabendo de um método que ele não conhecia, a tortura, e por conta disso, ele manda todos os seus lacais correrem atrás de todos os materiais relacionados a esse tema, seja artigos de medicina, como provocar dores cruciantes em pessoas, como torturar, métodos de tortura pela história, como usar um instrumento de tortura, e ele acaba criando um monstro com todo esse conhecimento chamado apenas tortura, olha que criativo, e eles basicamente sequestram a Kimberly, a Ranger Rosa, e eles cometem os mais diferentes tipos de tortura, abuso, violência, e a fanfic não poupa dos detalhes, sendo extremamente descritivo e imersivo, mostrando não só a dor, e como o corpo da Ranger Rosa é torturado e maltratado pelos personagens, e eventualmente ela acaba falecendo. E fica de brinde que a pessoa que escreveu essa obra, escreveu outras duas obras, sendo elas, Holy's Home Invasion, que eu não sei se é uma fanfic, eu também não procurei tão profundamente se é ou não, e The Interrogation of Leia, ou o interrogatório da Leia, e sim, é a princesa Leia do Star Wars, e ambas essas obras tem o mesmo tema e os mesmos feitiços de Agony in Pink. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões, tique-se que vocês querem ver aqui no canal, também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos, antes de dar um vídeo, tchau!